São 25 lojas espalhadas por São Paulo, Riquetel tem uma perto de você, não tem 25 marços, graças a Deus. Senão eu ia ficar louco. Com certeza, agora deixa eu te falar uma coisa, vamos pensar uma coisa. Você deve estar pensando o que eu estou fazendo aqui na Riquetel, você vai entender que nós estamos aqui fazendo uma parceria com quem? A gente só tem que fazer parcerias com pessoas que tem experiência no mercado, credibilidade, segurança, empresas firmes, idôneas, que estão há mais de 11 anos no ramo telecomunicações. Então, por que nós fizemos essa parceria? Para viabilizar a você, a chance de você, ao invés de tirar dinheiro do bolso e vir aqui nas lojas da Riquetel, como o Yuri disse, em uma das 25 lojas todas em shoppings, com certeza uma perto da tua casa. Isso não tem a dúvida, tá certo? Você vai pegar o aparelho usado que você tiver, pode ser TDMA, pode ser CDMA, só não pode ser analógico, tá certo? Tem que ser digital. Digital, o aparelho digital, tanto da BCP quanto da Telesp. Tem parado, hein? Tem parado, está com conta telefônica em atraso, não me interessa, está com problema, não me interessa. Tá, eu cheguei na loja com um aparelho desse, e aí? Com nota fiscal, a única coisa que nós nos preocupamos é com procedência. Você tem que trazer a nota fiscal, então me traga o contrato da BCP, o contrato com a operadora, para provar que o aparelho é seu, para a gente poder fazer uma entrada. Mas o que você vai fazer? Você vai comprar o aparelho? Você vai poder chegar aqui, você não quer comprar nada, você não quer nada? Vou comprar, vou comprar, o teu aparelho vai valer dinheiro aqui na Riquetel, nós vamos pagar na hora, à vista, para você, em qualquer loja da Riquetel. Agora, você quer trocar por acessórios, você está precisando de um Viva Voz, você está precisando de um telefone convencional, como você está vendo, um telefone sem fio, você está precisando de algum produto, acessório para o teu celular, plug Viva Voz, fone de ouvido, capa, enfim. Usa o aparelho digital de entrada. Usa o aparelho digital de entrada e com detalhe, você na Riquetel ainda pode pagar em até 12 vezes, com ou sem entrada ou com a entrada do teu aparelho usado. 25 lojas para você. Então, você entendeu, traz o teu aparelho usado, TDMA digital aqui, aqui ele vale dinheiro, aqui ele vale na troca, por qualquer produto. O que você está esperando? Sai daí, procura qualquer shopping, melhor que você estiver, perto da sua casa, com certeza, pergunta onde é a Riquetel, todo mundo conhece. Só correr.